gente olha que gracinha, ai que graça, meu fone de ouvido, acho que não está à venda, chocada, chocada, olha isso Oi guria, fala gurizada, beleza? Estamos aqui na Leroy Merlin e a gente veio conhecer a loja aqui em Vitória, passear, ver o que tem de bom e aí eu vou gravar pra vocês um tour pela loja, mostrar o que a gente encontrar de legal não estamos pensando em comprar nada, mas se tiver um cimento, se tiver uma madeira, vamos aí, vamos aí aí eu vou gravar pra vocês, espero que vocês gostem e vem comigo gente, olha que gracinha, aqui seu pet é bem vindo aí você pode passear na loja com o pet aqui dentro da gaiola, que graça gente, amei aqui, podíamos ter trazido os nossos na primeira prateleira aqui da loja, só pra vocês terem uma ideia do quanto isso é grande, é muito grande, mas aqui ó, na primeira prateleira a gente já encontra luminárias, que é uma das coisas que eu estava procurando pro meu criado mudo lá da suíte olha que gracinha, mas muito simplinho né, mas achei bonitinho até aqui tem outros tipos de luminárias, ah, o do bruno, engenheiro hidráulico ai ó, tem vários diferentes, esse aqui tá legal, ó amor, aí você coloca a lâmpada aqui, liga, esse também tá legal, mas esse não é muito feminino né, eu queria um mais feminino aqui é mais pra leitura, ah, esse aqui ó, esse é bonito, ele tá 329 e 90, tem alguns bem bonitos, aquele branquinho lá em cima também ó, que tá 186 e 90, tá bem bonitinho e aí tem esses menores aqui ó, esse daqui, abajur de metal cobre, que é esse com rose gold aqui, tá 189 ó, e olha que legal aqui eles colocam pra venda as peças separadas e aí você pode montar o seu próprio abajur, a sua própria luminária então aqui tem a parte da base, aqui tem a parte do, da alcinha dele né, do comprimento, tem a parte da, de colocar a lâmpada muito legal gente, uma coisa que falta lá em casa e o bruno quer muito colocar, são luminárias as nossas luminárias, elas são pequenininhas, ela não é pendente assim e aí, é, essa daqui tá 299,90 e ela é toda torcida, olha que diferentona e aí o bruno tá doido num desse, né meu bem tô doido, tem aquele lá de 3 também, o que você acha? não, aquele eu não gostei, esse aqui ó, esse aqui ó, que vem 3 juntos não, não gostei muito não, nem esse de 2 é, ó, de todas as opções, acho que o que eu mais gosto é o torcido ó, esse aqui, porque esse daqui ele é menos torcido do que esse, esse daqui parece meus, meus fones de ouvido é nó que não tem fim agora esse daqui, ele é assim, só um pouquinho bagunçado, tipo, deixei na bolsa só por um tempo acabamos de vir na parte de quadros, gente, olha isso, que legal duas girafas ali, eu sou apaixonada por girafa né, eu achei lindo esses quadros da girafa e aqui tem uns quadros coloridos também, olha esse do cavalo com as flores, que lindo tem muita coisa aqui também de quadros o bruno tá doido pra colocar quadro lá em casa também vamos ver se a gente vai achar algum que a gente goste, que fique legal lá em casa aqui temos mais alguns quadros de animais, de paisagens ninguém viu que o bruno tentou passar embaixo do vídeo aqui do elefante quanto custa um quadro desse? ah, aqui ó, I é sem vidro e J é com vidro, eu acho talvez, não sei ó, I sem vidro, R$199 aí tem aqui embaixo também e desse outro lado tem os menorzinhos ai que graça, gente, olha isso, eu vou fazer se fosse de beagle e aqui do cavalo que eu mostrei pra vocês ó, aqui embaixo também, parece mármore, olha que bonito aqui a gente chegou na seção de papéis de parede, gente olha quantas opções, vai até lá no fundo tem muita opção legal, tem tanta opção assim pra área externa tipo tijolinho, né, dá pra fazer na sala aqui tem tijolinho branco tem bastante coisa bem diferente, gente e pra lá é mais quarto, sala e ambientes internos e aí o valor deles muda muito, ó aqui é R$149,90 o rolo, papel de parede vinílico de tijolo cinza aqui, esse é o papel de parede vinílico de pedra R$299,00 mas às vezes tem uns que são um pouco mais em conta gostei mesmo desse daqui gostou, amor? olha, então esse daqui, que eu falei pra vocês que tinha uns que era mais em conta esse daqui é um papel de parede vinilizado xadrez cinza, ele tá R$89,90 o rolo é pra colocar no corredor lá de cima, por exemplo diferente, ó aqui tem outras opções de outras cores também e aí tem de outros valores tem R$74,90 agora, gente, é uma infinidade de almofadas olha só, muitas cores desse outro lado aqui também muitas cores, muitos modelos, estampas tem lisa tem de tudo um pouco, gente ó, essa branquinha com preto, que bonitinha tem maiores embaixo aqui, ó que são almofadas bem grandonas comparado com essa branca, né aqui são as coloridas aí aqui tem só as capas de almofadas se você quiser comprar só a capa aqui tem um rapaz que não está à venda doido olha que bonitinho verdinho com cinza R$56,90 só a capa, gente e o enchimento custa R$15,00 ah, é bem baratinho perto da capa é barato o enchimento R$15,00 no enchimento e R$56,00 a capa aqui tem muito aromatizador de ambiente também, gente de muitas marcas muitos preços, ó tem esses aqui, ó que é um conjuntinho de R$69,90 mas ele vem em quatro, ó vem algodão doce, chiclete, chocolate quente e doce de leite na minha opinião é tudo muito doce mas pra quem gosta é uma boa opção aqui tem spray de ambiente com a madeirinha, né que você põe aqui a partir de R$29,90 aqui tem a partir de R$39,90 aí tem com o spray mesmo ao invés de colocar a madeirinha, né você espirra assim com o sprayzinho tem muitas opções também, gente aqui a partir de R$79,00 tem a partir de sachês perfumados também a partir de R$10,90 e aqui pra cá tem a parte de velas olha que legal tem vela de canela, vela de mel aqui as velinhas coloridas a partir de R$28,90 velas perfumadas flutuantes pra colocar na água olha que bonitinho também tem bastante opção de vela o meu favorito são esses modelos aqui de velas como se fosse dentro do copinho sabe, olha que legal tem assim, ó Dê a quem você ama asas pra voar raízes pra voltar e motivos pra ficar R$39,90 que a vida tenha mais cores mais flores e mais sonhos deixa eu sentir, ó capim e limão essa daqui e essa daqui é de chocolate lá vem o gatinho de novo hum, gostosa essa aqui, amor eu achei tapetes achou tapete nós estamos atrás de tapete o Bruno achou então encerramos a sessão de velas para irmos para a sessão tapetes e agora chegamos na sessão tapetes olha só a gente queria muito um tapete pra nossa sala só que temos dois catiorros que soltam muito pelo e a dona Pérola ai que lindo nossa amor esse na tua mão direita é, eu gostei desse na verdade ele gostou desse perfeito pra Pérola fazer xixi ela vai amar ó, tem vários vários, vários, vários esse tá bonito esse tá bonito ai, 800 reais galera é isso? é, não é caro nossa, o Bruno tá muito rico eu não tô sabendo, gente é pra você que sabe que é tapete tudo que eu acho caro ai, gostei desse aqui esse eu gostei tudo que eu acho caro ele não não é caro não eu falei gente tô casando bem então só não tô sabendo gostei desse, amor só que tá chujo é bom porque nem precisa passar vassoura pro cachorro parece o pelo do canelo da pérola é tão clarinho, né? e esse tá quanto? tem preço? é a mostra grátis aqui ó 400 pilos não amor, esse é o outro nem presta atenção esse homem ah é? é porque depende do tamanho ó ah é, por causa e aí isso aqui é desse aqui ó ai esse aqui acho que não tem valor acho que tá de graça agora tem a parte de sanitários aqui de vários modelos tem o cinza no preto principalmente branco, né gente? quase todos os sanitários aqui são no branco tem o branco com a tampa preta e aqui tem alguns que são no creme no marrom aí ali bastante tampa, né? de sanitários e tal é, ainda não achei não sei se tem também tô achando que não tem a parte de móveis sabe? tipo assim que princesa a parte de móveis mesmo tipo poltrona coisas assim que tem mais não só de material de construção ou de acabamento, né? tipo lâmpada sanitária mas a parte de móveis também é, sei lá estante cadeiras mesas eu acho que não tem mas vou continuar procurando porque a loja é tão grande que é capaz de não ter visto ainda aí ali ó toda essa parte aqui ó toda é só de torneira coisa assim tipo tanto torneira pra cozinha torneira pra banheiro um milhão de tipos de torneiras então aquela parte a gente até nem visitou porque a gente nem tem interesse também mas aí aqui começa mais a parte de decoração de novo que é a parte que a gente gosta aqui ó vários modelinhos de coisas pra banheiro bem coloridos várias opções e aqui eles deixam até montado com a toalha pra você ver os puxadores de toalha os negocinhos de colocar a toalha achei uma graça olha esse conjunto aqui que bonito branco com cobre a torneira o negocinho de colocar a toalha lá em cima aí aqui como se fosse o espelho os negocinhos de colocar sabonete sabonete líquido achei bem bacana também e aqui tem de todas as outras cores na maioria tudo neutros assim né tipo tem no madeira tem no cinza no prata no mármore no branco olha que bonito esse lindo 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 e ó não tá caro R$29,90 R$59 e os outros esse R$32 aquele R$29 também olha que bonito essa torneira preta as vezes vocês perguntam com o que que o Bruno trabalha e o Bruno trabalha com uma empresa de engenharia engenharia hidráulica então essas válvulas hidras ó esses negócios que eu não faço ideia de pra que que funciona não, na verdade faço né gente mas assim não entendo a parte técnica é isso que eu quis dizer é com isso que ele trabalha ó com tubulação com toda essa parte de engenharia hidráulica é a empresa do Bruno tanto que ele tava aqui já pediu ajuda pra moça pra ir ver não sei que material aqui gente estamos na parte da fábrica de cores é toda a parte de pintura de tintas aqui da loja olha que bonita essas paletas de cores essa no rosa e essa aqui no colorido gostei muito e é assim imenso aqui nessa parte de tintas tem tudo que você deve imaginar na vida você deve encontrar aqui gente porque tem muita coisa mesmo e eles provavelmente devem fazer a parte de fabricação de cores mesmo você escolhe as cores que você quer daí dá pra misturar e fazer um tom e um né uma tinta uma cor exclusiva pra você do tom que você quiser muito bacana e aqui gente tem a parte de madeira que aí você pode comprar madeira e eles cortam do tamanho que você quiser tipo eu quero uma chapa desse tamanho mas eu quero só cortada ao meio aí eles cortam pra você também pra fazer nichos assim ó e depois você pinta sabe eu também já venho os nichos prontos como tá ali em cima olha que bacana bem legal aí você pode pintar da cor que você quiser a mesa também olha que legal uma mesa pra varanda muito bacana agora a gente tá aqui gente ó vendo ar-condicionado não sei se vocês viram mas essa semana a gente colocou ar-condicionado lá no meu closet então é muito bom porque agora fica super fresquinho pra eu fazer makes vídeos fotos e looks pra vocês no closet e agora a gente quer colocar um na sala o problema é que a nossa sala ela é de dois andares né tem a escada e não tem como fechar a escada então o ar sobe só que o bom é que o ar quente ele sobe e o ar frio fica embaixo então dá de colocar ar-condicionado na sala mesmo que seja aberta né só que precisa ser um de 24 mil BTUs e aí a gente não tá achando aqui na loja vamos ver se a gente encontra no estoque que a gente quer colocar lá na sala que tá muito calor e aí o ar-condicionado vai ser ótimo aqui também tem muita piscina gente tem umas piscinas assim que eu fiquei chocada chocada olha isso olha um negócio desse que coisa mais chique tecnologia fibertech cabe 30 milhões de pessoas dentro mas essa ainda não é a maior olha isso daqui gente olha essa piscina essa daqui é pra 26 mil litros de água gente lá no meu pai a gente comprou uma piscina pra 6 mil litros de água já era gigantesca já cabia a família inteira dentro da piscina imagina essa que é 26 mil litros gente do céu é muito grande vocês não tem noção eu queria saber o preço dela cara não faço nem ideia ela tem 5 metros e 49 centímetros de diâmetro de comprimento ela é redonda e ela tem 1 metro e 17 de altura cara é muito grande eu tô chocada 26 mil litros cabe muita gente muita gente mesmo umas 15 pessoas cabe fácil dentro dessa coisa amor olha o tamanho dessa piscina amor ela não sobe lá no sótão amor a do pai era 6 mil litros já cabia umas 6 pessoas dentro essa é 26 mil litros cabe a família toda muito bacana né quando nós tiver nossos 17 filhos daí a gente compra uma dessa vamos embora acabou-se gente esse foi o vídeo espero muito que vocês tenham gostado desse tour aqui pela Leroy realmente não tem os móveis que eu achei que teria mas não tem problema porque é uma outra proposta de loja e eu vim justamente pra conhecer tem muita coisa de material de construção assim o que você imaginar de material de construção tem nessa loja e coisas de acabamento mesmo né como eu falei lustres parte de banheiro tudo que eu mostrei pra vocês e muito 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 mais vocês não tem ideia do quão grande é isso aqui fica aqui em Vitória a loja inaugurou agora em dezembro então faz um meizinho só que a loja inaugurou muita novidade muita coisa legal espero que tenham gostado do vídeo um beijo e até o próximo vídeo não é